discutindo aqui o Elon Musch, hein? A Google, a Google, a Meta, o Vibook e a gente tá discutindo o Elon Musch, o Elon Musch! Pessoal que queria bater na mídia, né? Criar a mídia. Olha o que o cara tá falando aqui. Deixa eu botar, acho que vou botar assim de lado, fica melhor. Olha só o que ele tá falando aqui. Olha isso, ó. A Google e a Meta, empresas que controlam o Facebook, Instagram e WhatsApp. A gente tá discutindo aqui o Elon Musch, hein? A Google e a Meta, o Vibook e a gente tá discutindo o Elon Musch, o Elon Musch! Eu tô falando pra vocês. Esse é o pessoal petista que diz que vai salvar o Brasil, que eles estão fazendo o Elon Musch! O Elon Musch! A Google! Google! Meu Deus do céu, rapaz, eu vou dizer pra você. Vai, petista, vai! A Google e a Meta, empresas que controlam o Facebook, Instagram e WhatsApp. A gente tá discutindo aqui o Elon Musch, hein? O Elon Musch, mano! E eu peguei isso aqui ao vivo, tá, pessoal? Ao vivo, quando a gente tava batendo um papo, eu peguei isso aqui e falei, o Elon Musch, eu falei, meu Deus do céu, o cara tá lá na Câmara dos Deputados querendo criar uma lei, ele não sabe o que é Google, ele não sabe o que é Facebook e agora o Elon Musch! Esse é o nível que a gente vive hoje, é esse o nível, é isso aqui, é isso aqui, isso aqui é o PT, isso aqui é o PT, é um bando de idiotas. Olha só isso aqui, olha só isso aqui. As mulheres se preparem... Está encerrada esta cerimônia. Pedimos a todas e todos que aguardem em seus lugares a saída. Não está encerrado, meu caro amigo. Reabra os trabalhos. É o seguinte... Ah, ministra... Segundo em débito... Peraí, como é que é? Tá mandando aqui a seguinte... É muito bom, rapaz. Olha isso aqui, cara, isso aqui vale a pena ver de novo, ó. O Lula falando um montão de cagada, aí botaram ali, né? Tá encerrada, o Lula ficou pé da vida, ó. As mulheres se preparem... Está encerrada esta cerimônia. Não está... Pedimos a todas e todos que aguardem em seus lugares a saída. Não está encerrado, meu caro amigo. Reabra os trabalhos. Ah, meu Deus do céu. Rapaz, tá encerrado. Tá encerrado. Ah, ministra... Não está... Tá encerrado. Tá encerrado. Tá mandando aqui o seguinte aviso. Ah, meu Deus, rapaz. Eu vou dizer pra você... Esse governo virou uma piada. É Dilmo. É o governo Dilmo. É isso aí. A verdade é isso. Eles querem criar cortina de fumaça para desviar a gente dessa palhaçada que é esse governo. Um governo vergonhoso. É uma vergonha. A gente vive hoje a vergonha de ser brasileiro. Hoje a gente vive na vergonha de ser brasileiro. Porque esse cara passa vergonha. Olha isso aqui. Vamos lá. Do ponto de vista político, eu me comprometi com o meu amigo Alberto Fernandes que vou fazer todo e qualquer sacrifício para que a gente possa ajudar a Argentina nesse momento difícil momento. Nós já conversamos com os BRICS. Vamos continuar conversando com os BRICS para saber como é que eles podem ajudar. E o Brasil vai discutir com os empresários brasileiros que exportam e com o Congresso Nacional Brasileiro para ver o que pode ser feito para a gente ajudar a encontrar uma solução. O Alberto Fernandes é um companheiro que chegou aqui muito apreensivo e eu acho que ele vai voltar mais tranquilo. É verdade, sem dinheiro. Mas com muita disposição política. Do ponto de vista político. Desde o ponto de vista político. Pessoal, quem é que está passando dificuldade no Brasil hoje? Quem é brasileiro aqui? Você fala, pô, Fábio, eu estou passando dificuldade. Eu vi isso aqui. Eu estava vendo esse vídeo aqui. Vou botar outro vídeo aqui. A gente tem bastante vídeo aqui para mostrar você hoje. Vamos ver esse aqui. Por exemplo, olha esse vídeo aqui. Estou aqui no Big Bom Preço Mossoró para responder aquela polêmica sobre as fotos, a foto da bandeja de ovo custando 48 reais. Olha, pelo que eu estou vendo do governo Lula, se você está passando por alguma dificuldade, poxa, só fingir que você é argentino. Porque o governo Lula não está ajudando o brasileiro, mas o argentino ele quer ajudar. Então o segredo, de repente, para você comer a picanha é botar a camisa da Argentina. Porque ele está querendo ajudar os argentinos. O povo brasileiro está tudo ferrado, está todo mundo passando necessidade, dificuldade. Ninguém está comendo picanha, ninguém está comendo picanha, está comendo pão que o diabo amassou. O pessoal não consegue nem comprar cartela de ovo. Mas a prioridade do Lula é ajudar os argentinos, os hermanos. Os hermanos. Então o negócio é você dizer que é argentino. De repente ele te ajuda. Daqui a pouquinho vai sair a bolsa argentina. Se você é argentino tem que ser ajudado. Porque é a prioridade do governo Lula. Ajudar os argentinos. Então de repente, cara, bota a camisa da Argentina, finge que é argentino. De repente o governo Lula começa a te ajudar. Entendeu? Alguma coisa sim. Alguma coisa sim. Mas vamos lá, tem mais ainda. Olha só o desgoverno Lula. Isso aqui, pessoal, é a grande mídia falando. A grande mídia. Mais uma derrota importante para o governo Lula. O plenar aprovou um projeto que derruba os decretos quanto ao marco do saneamento básico. Foram 295 deputados que votaram contra o governo. Março, sim. Mais uma derrota para o governo que a gente testemunha aqui. Ontem a gente viu que foi retirado de pauta aquele PL das fake news. A base governista foi pega de surpresa com essa matéria sendo pautada aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Tentou retirar esse projeto de pauta. Ela entrou em votação, mas não teve jeito. A gente viu, então, a aprovação desse PDL. Quem determinou que esse PDL fosse aprovado hoje, votado hoje, na verdade, foi o presidente da Câmara, Arthur Lira. Alguns deputados subiram na tribuna para falar que a base do governo está derretendo pelo número grande de votos contra os decretos. A gente teve o adiamento da votação de hoje. Essa derrota de ontem. Essa derrota de hoje. Os deputados impôs mais uma derrota importante. Pessoal, isso aqui é o que a gente precisa, eu e você, compartilhar. Vamos fazer corte depois, vamos botar aqui. Mas isso aqui é importantíssimo. Por quê? Porque conforme toda essa cortina de fumaça que o Lula tenta fazer, que o desgoverno tenta fazer, eles estão escondendo essas grandes vitórias de você. Você não está vendo as grandes vitórias que nós estamos tendo. É a segunda derrota seguida do governo Lula. A segunda derrota seguida. O Lula ainda não conseguiu passar absolutamente nada. Nada. Não passou nada. Escuta. Preste atenção no que a grande mídia está dizendo. Isso aqui é grande mídia. Mais uma vez. Mais uma derrota importante para o governo Lula. O plenário aprovou um projeto que derruba os decretos quanto ao marco do saneamento básico. Foram 295 deputados que votaram contra o governo. Março, sim. Mais uma derrota para o governo que a gente testemunha aqui. Mais uma derrota. Ontem a gente viu que foi retirado de pauta aquele PL das fake news. A base governista foi pega de surpresa com essa matéria sendo pautada aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Tentou retirar esse projeto de pauta, entrou em votação, mas não teve jeito. A gente viu então a aprovação desse PDL. Quem determinou que esse PDL fosse aprovado hoje, votado hoje, na verdade, foi o presidente da Câmara, Arthur Lira. Alguns deputados subiram na tribuna para falar que a base do governo está derretendo pelo número grande de votos contra os decretos. A gente teve o adiamento da votação de hoje, essa derrota de ontem, essa derrota de hoje. Os deputados impôs mais uma derrota importante. Então você vê, mais uma derrota importante. Isso aqui é grande mídia dizendo que o governo russo está derretendo. Governo Lula está derretendo. Eles estão em desespero. E quando você está desesperado, você vai fazer qualquer coisa que você possa fazer para mudar essas coisas. Aí você vê aqui um dos últimos vídeos que a gente tem aqui. Olha isso aqui. Ele não está se comunicando bem. Olha isso. Até porque é o seguinte, hoje ele foi desautorizado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Não vai cair a autonomia do Banco Central porque não vai cair, porque foi boa de ser aprovado por esse presidente da Câmara. O primeiro grande ato, a primeira grande matéria aprovada pelo atual presidente da Câmara quando ele assumiu há dois anos. E não existe ambiente no Congresso Nacional para isso. Então o Lula está fazendo um discurso, jogando para a plateia, de alguma forma também já arrumando um bode expiatório para o futuro, para dizer, olha, a culpa não é minha, é do Campos Neto, mas na prática o que ele está fazendo é dificultando a redução do taxa de juros e mais do que isso, criando uma expectativa inflacionária, ajudando a dificuldade de baixar a taxa de juros, o dólar subindo, a bolsa caindo. Por quê? Porque cria uma estabilidade. E o investimento que poderia estar vindo, o Lula não está... Então mais uma derrota. O Lula é aquela coisa, ele está atacando o Banco Central. Falando dos juros e de seta, mas nós sabemos que essa foi a grande vitória do Lira, a primeira vitória do Lira. Então o Lira não vai derrubar isso. Então o Lula, ele está falando para os jumentos que votaram nele.